Olha só meus amigos e minhas amigas, que coxa de plantas! Após 45 dias a 3 meses, chegou o momento da gente fazer a transferência da nossa alporquia. Isso aqui a gente fez uma polda no passado, nasceu um galhinho aqui, esse galhinho aqui já produziu alguns limão, o pé de limão já é adulto, então a gente vai, agora já enraizou, a gente vai fazer uma transferência para um balde onde tenha mais espaço para depois levar para a terra. O balde que eu vou usar é aquele balde ali, eu fiz algumas estaquias, pesquisei, que a gente tinha que descascar a ponta ali, pé de manga e abacate. Por 15 dias na água, de 3 em 3 dias troca água, usei água da chuva, mas não deu certo, fiz no monte de galho, não deu certo. Então vou pegar aquele balde, tirar tudo dali, vou serrar aqui esse galhinho aqui, bem no tronquinho aqui, vou retirar essa parte aqui que já tem raiz e depois vou fazer a transferência para aquele balde lá. Lembrando que o balde está limpo, não tem nenhum produto químico nele, a gente lavou bem, bem lavado antes de fazer o plantio. Temos outros pés de limão aqui já, produzindo quase. Por que eu falo produzindo? Porque eu tirei de um galho adulto, olha só aqui, ele já florou ali, tem um limãozinho aqui. Isso aqui é um limãozinho, não sei se vai segurar ou se vai cair, mas tem flor aqui, tem um limãozinho aqui, tem outro limãozinho ali. Então aqui não sei, é um galho, era de um galho adulto que eu tinha aqui, vou mostrar para vocês, esse galho aqui. Ele foi feito porque nesse galho aqui, olha o monte de broto que tem depois que eu tirei o galho, quer dizer, os brotos vão nascer tudo de novo e aqui eu tenho outras mudas. Olha o galho que eu tirei daqui, esse galho grosso aqui, ele era daqui, coloquei no balde. Lembrando, esses baldes são limpos, os produtos que vem não tem contato diretamente com o balde, vem sacado, vem sacadinho. E aqui foi azar porque que eu fiz, olha, eu descasquei a pontinha, segui do jeito que eu vi, mas não deu certo. Esse aqui também é um galho de abacate, então eu vou arrancar e vou transferir para esse balde. Esse pé de limão já está produzindo muito mesmo, muito limão, ele já deu uma carga, a gente retirou, tem até limão aqui no chão, olha. Aqui, olha, bastante limão que caia, olha, e a gente não tem tempo de retirar porque a gente trabalha muito no outro canal, Zé Maria Lima. Gente, o cuidado e o carinho com as plantas é muito importante. Veja bem, aqui são os pés de romã, olha o tamanho disso aqui, olha. Esse pé de romã tem a mesma idade desse aqui, olha. A mesma idade, por quê? Porque aqui tem pouca terra, aqui eu coloquei em umas garrafinhas de água, né, de acho que é 5 litros. Olha, esse aqui também são da mesma idade, todos eles são da mesma idade. Esse aqui também, tudo. Eu joguei uma semente aqui, olha, aqui também, olha. Joguei uma semente aqui, olha. Então, o cuidado, olha o tamanzinho só. O cuidado que nós temos com as plantas, isso aí vai influenciar demais no crescimento. Olha só, olha, o tamanho disso aqui. Esse galhinho que eu falei aqui, olha, ele vem aqui, olha, ele já produziu, olha. Isso aqui foi onde produziu o limão aqui, olha. E aqui você vê, porque tem flor aqui, olha. Bastante florzinha aqui no galho, olha, olha. Então, é um galho que já está produzindo, que vem do pé aqui. Então, isso aqui é uma muda, onde for com menos de um ano, já tem limãozinho, viu? Pois então, vamos lá. Eu peguei uma serrinha de construção e vou serrar aqui, bem no pezinho aqui, olha. O certo é você ter uma serrinha própria para jardinar, né? Mas, essa aqui vai servir, quer ver, olha. Em outros casos, eu usei um serrote, olha, pronto. Já retirei aqui, foi facinho, olha. Tirei aqui as fitas e aqui eu vou ter a minha muda aqui, olha. Aqui eu passei uma fita durex, olha aí, olha. A minha mudinha aqui, olha. Olha só, tudo isso aqui, olha, é raiz, olha aí, olha as raízes dele aqui, viu? Raiz. Fiquei até com medo dele morrer porque a garrafa é pequena, mas aqui, olha. Tudo isso aqui é raiz. Eu não vou desmanchar toda a muda para mostrar as raízes, não. Senão, senão, eu posso perder a minha muda, né? Eu já vi algumas pessoas desmanchar a muda para mostrar. Não, dá para ver que isso aqui é raiz. Então, eu não vou fazer isso não porque eu não quero perder a minha muda, viu? Então, apenas eu vou desembalar aqui e vou transferir. Depois, vocês querem ver, acompanhem aí o canal. Vocês vão ver direitinho como é que vai ficar daqui a uns tempos. Vamos aqui fofar essa terra. Lembrando que aqui é terra boa, viu? Terra não é ruim não, viu? Olha o porquê. Não deu certo porque... Olha o porquê não. Está aqui, olha. Não deu certo, não sei porquê. Mas vamos fofar aqui. Abrir aqui uma vazão aqui, um buraco aqui no meio. E vamos pôr aqui a nossa muda. Agora aqui eu vou pegar e vou retirar toda aqui essa fita. Com cuidado, para não deformar a terra. Eu não quero deformar não, viu? Vamos ver se dá para a gente ver mais raízes. Aqui a gente abriu direitinho porque se eu deformar... Eu não estou lembrado, eu acho que eu coloquei aqui 50% de areia e 50% de terra. Se for areia mesmo, ela vai deformar sem que eu faça isso aí, olha. Olha só, vocês vão ver aqui, olha. Olha as raízes aqui, olha. Não vou abrir não, mas olha. Dá para vocês ver o monte... Olha, as raízes estão aqui embaixo, olha. Então vocês vão perceber que aqui é as raízes, olha. Olha, olha. Dá para vir direitinho, né? Então eu não vou destruir toda essa terra aqui não, porque senão é perigoso até eu perder a minha muda. Aqui está um pouco meio... As raízes... Vamos tirar com carinho. Vou mostrar para vocês. Então isso aqui... Sensacional, gente. Ah, porque está pegado aqui, gente. Aqui, olha. Tem que... Eu amarrei aqui, olha. Então eu vou cortar aqui, olha. Primeiramente eu tenho amarrado aqui, olha. Pronto, agora soltou um pouco. Deixa eu ver aqui o restante. Não quero deformar, não. Porque senão a planta vai sofrer. E é perigoso eu perder a minha planta. Então... Vou com muito cuidado aqui, olha. Serrinha aqui. Pronto, agora deu certo, olha. Veja bem, olha. Olha o tamanho, olha o tamanho, olha o tanto de raízes aí. Muitas raízes mesmo, né? Então aqui eu vou só pôr aqui, sem deformar. Vou pôr aqui, olha só. Vou pegar um buraco mais amplo. Com a mão mesmo. A terra é limpa, não é terra suja. Eu vou... Que agora aqui vai enraizar. E quando for daqui uns meses, ela vai estar bem legal. Eu vou transferir ele lá para a terra, gente. Em breve vocês vão ver aonde que eu vou colocar esse pé de limão, olha. Então aqui eu vou cair um buraco maior. Eu quero pôr mais para baixo um pouquinho. Ele não vai ficar aqui muito tempo, então não precisa eu pegar e fazer. Porque se encher o balde fica ruim de transportar. Aqui é um balde de 20 litros. É um balde de produto para laje, né? É da Elastement, que eu trabalho no canal Zé Maria Lima. A Elastement me influencia aqui esses produtos. Então a gente... A gente vai fazer assim, olha. Pronto. Então aqui eu vou... Não, tem que ser uma... Uma perfuração maior ainda. Tirar aqui um pouquinho de terra. Depois eu coloco novamente. Gente, que se eu encher muito o balde fica pesado para carregar. No dia que eu for... Esse... 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 Pé de limão aqui vai para 300 quilômetros... Vai para 250 quilômetros longe daqui. Vai para Minas Gerais. Onde eu consegui dar um pedacinho de terra. Para mim fazer um pequeno sítio. Aqui eu vou pôr aqui, olha. Aqui eu vou apertar, olha. Apertar. Compactar aqui do lado para ele não virar, olha. Para ele não sofrer. Pronto. Mais uma muda de limão. Aqui a gente vai tomar cuidado para ele não morrer, né? Prontinho, olha. O balde está furado no fundo para não encher muito de água. Depois eu põe mais uma terrinha aí. E deu nisso aqui, gente. Esse aqui eu não vou poudar nenhum galho. Vou deixar do jeito que está. Vou fazer uma experiência. Esse aqui eu poudei todo, né? Porque quando pouda, ele nasce um monte de galhinho, né? Não tem a dó de poudar, não. Poudei. Esse aqui não. Esse aqui ele vai do jeito que está. Esse aqui eu não vou poudar para mim ver qual a diferença. Ele já produziu limão. E vai ficar assim, tá bom? Então eu vou pôr ali junto com aqueles outros. Ou então eu vou pôr por aqui. Não sei. Vou ver um lugar bom para ele aí. Então fica aqui com mais esse vídeo. Caso vocês quiserem ajudar o canal. O Zé Maria Lima já chegou aí a... Como é que diz? A mais de 800 mil. Acho que é 814 mil vindo agora ali. Já perdi até um pouco a conta. Estou tentando chegar a um milhão. O Zé Maria Lima é canal de obra. E esse aqui é para o meu dia a dia. Olha só. Fiz aqui algumas alporquias aqui. Isso aqui é de uma trepadeira que vai em... As pessoas põem em portão, né? Porteira de fazendas. Tem até flor aqui já. Isso aqui é flor dela. Isso aqui quando eu fiz alporquia, esses galhos aqui estavam com 2 metros de altura. Quando eu fiz alporquia, o dono tinha poudado aqui. Essa pouda aqui foi ele que fez. Fez com facão. Isso aqui eu fiz com a serrinha, com serrote. Então, olha aí os galhos já nasceram novamente aqui. Então, alporquia aqui em balde. Está bom aqui. Isso aqui está aqui. Banana. E é isso aí. O sol está saindo. Hoje eu falei, não vou trabalhar hoje não. Hoje eu vou cuidar das minhas plantas. Hoje é quarta-feira, né? A gente trabalhou muito. Trabalhou sábado, domingo, direto. Então, hoje eu resolvi tirar uma folga para a gente cuidar das nossas plantas. Então, eu vou ficar por aqui cuidando das minhas plantinhas. Como eu falei, todas essas plantas que eu tenho aqui, vai lá para o meu terreninho que eu consegui. Graças a Deus. Para a gente fazer um pequeno sítio e fazer vídeos bons para vocês lá. Então, um forte abraço. Tchau, minha gente.